Música Dá uma decidinha, dá uma decidinha, decidinha, decidinha Dá uma subidinha, dá uma subidinha, subidinha, subidinha Novinha, novinha, vai! Dá uma decidinha, dá uma decidinha Dá uma decidinha, decidinha, decidinha Dá uma subidinha, dá uma subidinha Dá uma subidinha, subidinha, subidinha Ai como é gostoso descer e subir Todo mundo tá fazendo a nova dancinha As novinhas vão subindo E perdendo a linha, todo mundo tá fazendo A nova dancinha, a novinha vai descendo E perdendo a linha Dá uma decidinha, dá uma decidinha Dá uma decidinha, decidinha, decidinha Dá uma subidinha, dá uma subidinha Dá uma subidinha, subidinha, subidinha Dá uma decidinha, dá uma decidinha Dá uma decidinha, decidinha, decidinha Dá uma subidinha, dá uma subidinha Dá uma subidinha, subidinha, vai! Se a DJ eu assino, o DJ Juninho e a banda O Ponte da Galera Fora meu DJ Bismarck, vai! Todo mundo tá fazendo a nova dancinha As novinhas vão subindo e perdendo a linha Todo mundo tá fazendo a nova dancinha As novinhas vão descendo e perdendo a linha Dá uma decidinha, dá uma decidinha Dá uma decidinha, decidinha, decidinha Dá uma subidinha, dá uma subidinha Dá uma subidinha, subidinha, subidinha E atenção meninas, a partir de agora vamos fazer a nova onda Meninas que tiver de sainha, de shortinho Vai descer até o chão, vai! Desce, 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 desce Desce até o chão Sobe, 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 sobe Balança o popozão Desce, 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 desce Desce até o chão Sobe, 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 sobe Balança o popozão Ei, novinha! Dá uma decidinha, 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 dá uma decidinha Vai, vai, dá uma subidinha, dá uma subidinha, dá uma subidinha Bora meu DJ, o solinho do verão Vai C é DJ Macílio, DJ Juninho e DJ Madruga E a banda o ponte da galera